A operação Grande Família, deflagrada pelo Ministério Público, começou com busca e apreensão de documentos. Os acessos ao prédio da Comurg foram fechados com apoio da polícia. Em 2018, o Tribunal de Contas do município descobriu que sempre uma mesma empresa era contratada sem licitação para fornecer sacos de lixo. O TCM vetou essa prática e passou a exigir processo licitatório. Só que, coincidentemente, a mesma empresa venceu a licitação. Um grupo da mesma família se revezava. A partir daí, começou a investigação do MP sobre esquema de organização empresarial criminosa, concorrência desleal e falsidade ideológica, entre outros. Por que eles costumam usar três empresas? A primeira fase é a fase das propostas e a segunda fase é a fase dos lances. Na fase das propostas, só vai para a fase dos lances os três menores preços. Então, quando você consegue afastar outros legítimos concorrentes da fase dos lances, você coloca preços bem baixos para ir sempre os seus. Depois, você vai e consegue, depois, na fase dos lances, as outras duas não têm a disputa e uma delas ganham. Durante a investigação desse esquema, o Ministério Público descobriu também que uma das empresas investigadas assinou o contrato este ano no valor de mais de 5 milhões de reais, sem novamente passar por licitação para fornecer 75 mil cestas básicas para a população carente de Goiânia, em razão da pandemia da Covid-19. Foi confirmado que a empresa não tinha funcionário. As cestas não estavam na sede mencionada e não tinham notas fiscais. Como que uma empresa vai entregar 75 mil cestas básicas sem ter nenhum funcionário para montar? O que nós conseguimos comprovar? Que os funcionários das outras empresas estavam montando essas cestas. As cestas, inclusive, estavam em uma outra empresa. Além das centenas de materiais apreendidos, sete pessoas foram presas. Quatro delas da mesma família do grupo empresarial, além de dois funcionários e um ex-servidor público. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos também na Prefeitura de Goiânia, Secretaria Municipal de Assistência Social, Prefeitura de Aparecida de Goiânia, SESC e outras empresas. Em nota, a Prefeitura de Goiânia disse que foi acionada para repassar informações e documentos e, portanto, está colaborando com as investigações. Disse que ainda não é alvo da operação do Ministério Público. A Prefeitura de Aparecida também se manifestou por meio de nota, dizendo que apenas colabora com as investigações, repassando informações e documentos aos promotores de justiça. O Serviço Social do Comércio, SESC, disse também em nota que não é alvo das investigações e que teria sido acionado pelo MP para fornecer cópia de um processo específico de compra de cestas básicas que, por decisão administrativa, foi cancelado. E, portanto, a compra não foi efetuada. As investigações vão verificar toda a documentação recolhida para analisar se esquemas parecidos com o identificado na Comurg também aconteceram em outras prefeituras ou empresas.